O que adianta ter as mãos e não poder notar? O que adianta ter ouvidos e não rejeitar? O que adianta ter um pouco e não se movimentar? Que Deus fez! O que adianta ter ouvidos e não enxergar? Ter a sua volta com o Senhor e não poder notar? Receber o nome de Deus, porém o outro está. O que adianta ter ouvidos e não poder notar? O que adianta ter ouvidos e não poder notar? O que adianta ter ouvidos e não poder notar? O que adianta ter ouvidos e não poder notar? O que adianta ter ouvidos e não poder notar? Terão reconhecer, terão que confessar Estourar o Senhor, a terra e o céu E ouro ao mar E atirando até os olhos E não enxergar Terce o amor da boca do mar E não enxergar Receber o nome de Deus Porém, o corpo não está O meu Deus, se morrer nos conta do coração É um ótimo óbvio de suas mãos E ligar seus ouvidos pra te escutar O meu Deus, o que você me fez te esconder Se ele não quiser aparecer O meu Deus, o que você me fez te esconder E o meu Deus, o que você me fez te esconder O meu Deus, o que você me fez te esconder O meu Deus, o que você me fez te esconder O meu Deus, o que você me fez te esconder Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.